Olha que bonito, muito bonito aqui no tanque, ó, aqui no tanque de peixe. Olha como que faz, e ela não vai lá na fêmea, ela fica só nessa coisa aí, ela encostou-se. Aqui, ó, tá vendo? Muito bonito, né? Então fica assim com essa imagem, ó, inscreve no canal Natal Calado no YouTube pra ajudar o Hospital de Amor de Barreto. Você não paga nada, nem eu, mas a gente fica só descrevendo o canal, aí pode vir o comercial e a gente... E quando você for assistir o filme, não tiver comercial, vocês também assistem pra ajudar. Vai, vai vingar ou não? Aí, ó, muito bom as abelhas aqui, ó. Ainda bem que apareceu a abelha, porque esse bursigo não tá valendo, não. Ó, vou dar uma olhada lá na frente. Vamos lá? Olha aqui também, ó. Olha aí, ó. Né? Muito bonito. Dentro da água, no toco, nasceu isso. Aí, que bonito. Olha o barulho. Muito bom. Aqui a outra. Tô fazendo um vídeo só, não deu certo. Tá molhada nisso aqui, ó. Vai vingar que pitai ou não? Olha aí, ó. É duro que ela não chega aqui, ó, na... Deixa eu ver. Aqui, ó. Tô pondo o dedo aqui, mas agora... Olha aqui a fêmea, ó. E aqui, ela não chega aqui na fêmea. Olha aí, ó. Beleza? Muita abelha. Olha que beleza que deu. Agora esses... Deve ter enxame por aqui, né? Olha aí, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Outra flor. Ai, caramba. Tô com um zoom aqui, ó. Lá pro tanque. Aí, tava focalizando errado. Que pena. Olha aqui, ó. Mais flor aqui, ó. Aqui. Aqui é o pé de pitai, ó. Muito bonito, né? Deixa eu gravar do outro lado. Aqui eu bato. Tava com um zoom aí, ó. Olha as abelhas aí. Muita abelha, parece. Enxame. Muito bonito, né? Aqui, ó. Muito bom. Essa aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó lá. Vingou essa aqui. Aqui tem uma flor aqui. Mas aqui tá ruim, porque as aves. Sufocou, né? Não pega o sol, ó. Então vai ser difícil. Até a cor dela é diferente, ó. Aqui, ó. Olha como... Olha aí. Tá vendo pra uma chapa aqui. Olha como tá de abelha. Ela viu e eu, elas foram embora. Mas aí... Olha o barulho. Barulho das abelhas. Barulho das abelhas. Aqui, ó. Nesse toco aqui, ó. No vaso, ó. Então não deixa de inscrever no canal, dá um like. Compartilhar. Ajuda a gente aí. Natal calado no YouTube. Natal pesca no YouTube. Pra ajudar o hospital de amor. Aí, ó. Beleza? Muito bonito, né? Que coisa linda aqui, ó. Criação. Ó. Então não deixa de inscrever no canal. Natal calado no YouTube. Natal pesca no YouTube também. Nós temos... Natal calado mais de 1.400 vídeos. E no pesco nós temos uns 100, acho, já. Se não tem, tá perto. Aqui também, aqui tem uma aqui no chão, ó. Ali tem outra murcha ali. Ó. Tá vendo? Tem abelha. Eu não sei que vai vingar. Aí, ó. Aqui é uma parreira, né? Eu pus nos gaios. Aqui é metiolate. Ali é o mamão. Aqui é o pé de guaiabeira. Beleza? Olha. Ah, aqui tem outra, ó. Muito bonita mesmo. Pé de pitaia. Pé de mamão é aqui. Olha aí, ó. Pé de pitaia. Perigo os abelos. Eu vim me morder ainda, ó. Morder não, né? Ferruá. Então, ano passado, eu peguei o pincel e passei nesses cabelinhos e passei aqui, ó. Nessa... Hoje, esse ano, eu não achei o pincel, então... E esse ano apareceu muita abelha. Não sei que vai vingar. Vamos aguardar. Aguardar. Mas, como eu falei, vocês têm ajudado muito o canal e a gente vai passando as coisas aqui de casa pra vocês. Muito obrigado, hein? Logo, 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 a gente vai passar o colchão. Um colchão muito bom também. E aí você pode adquirir. Ele... Ele faz muito bem pra saúde. Tá? Sem contar o benefício da pitaia, né? O benefício pro intestino, pra toda a parte do corpo, né? Porque a pitaia é rica em todas as coisas pra saúde, né? Então, não deixa de... Talvez você não tenha o benefício de ter uma no seu quintal. Então, compra e come. Mais duas aqui, ó. Um tanque de peixe. Perto do tanque de peixe, ó. Tá saindo mais duas aqui. Beleza? Tá saindo mais duas aqui.